Um homem de 28 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo por volta das 10 horas da manhã dessa segunda-feira na rua Barão do Santo Ângelo, no centro de Lajeado. A polícia civil recebeu diversas denúncias anônimas informando que o suspeito circulava armado próximo a um depósito de reciclagem. Os agentes foram até o local e, quando o homem avistou os policiais, se desfez de um objeto. Depois, os agentes constataram que o suspeito havia jogado um revólver calibre .38 municiado para cima de um container. Em conversa informal, o preso teria dito aos investigadores que estava com a arma para se defender. Ele foi recolhido ao presídio estadual de Lajeado após o registro da ocorrência. Legenda Adriana Zanotto